Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu nesta segunda-feira afastar a juíza federal Gabriela Hart do exercício das funções. A decisão foi dada dentro de uma reclamação disciplinar a que ela e o ex-magistrado e senador Sérgio Moro, do União Brasil, respondem por supostas irregularidades cometidas na condução da Operação Lava Jato em relação aos recursos financeiros obtidos nos acordos. Dois desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região envolvidos no processo também foram afastados. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o governo federal deve propor uma nova meta fiscal para 2025 em entrevista à Globo News. Segundo o ministro, o objetivo fiscal que deve ser apresentado na Lei de Diretrizes Orçamentárias é a de déficit zero, a mesma de 2024. A meta inicial era de superávit primário de 0,5% do PIB. E no Destaque Internacional, após o ataque contra Israel, o porta-voz da diplomacia do Irã, Nasser Kanani, afirmou que as chamadas nações ocidentais deveriam agradecer pela moderação nos últimos meses. No fim de semana, o Irã lançou mais de 300 drones e mísseis contra Israel. O país conseguiu interceptar grande parte do armamento com seu sistema de segurança. O regime iraniano anunciou que o ataque seria feito após a Lavive bombardear a embaixada do país na Síria. Israel ainda está avaliando qual será a resposta que vai dar, mas a comunidade internacional tem se colocado contra a escalada do conflito. Eu fico por aqui, outras notícias é só acessar o site de Veja, se você ainda não se inscreveu aproveita então para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã.